Olá crianças, sejam bem-vindas a nossa primeira videoaula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saudade, conversar, assim como a gente faz lá na creche. Com o papai e com a mamãe, nós vamos bater um papo juntos. O que é saudade para vocês? O que é saudade para mim? Saudade é um sentimento como amor. Saudade também é uma forma de carinho, é uma nostalgia que nos faz lembrar do passado. O que aconteceu, as coisas que nós gostamos e que não podem ser mais vividas. Sentimos saudades por alguém que já se foi, por alguém que mora longe, ou por alguém que está perto, mas nós queremos mais perto ainda. Saudade é crianças. É difícil descrever saudade, não é? Mas é tão fácil senti-la. Saudade também é olhar o passado e olhar o futuro que não pode ser vivido, o que é o nosso caso no momento. Pensando, refletindo e sentindo muita saudade da nossa rotina na creche, eu tenho uma proposta para vocês. Vamos lá? Para iniciar a nossa atividade, nós vamos relembrar alguns momentos em que as crianças gostam muito na creche. como cozinhar, dançar, brincar com água. Saudade, né crianças? Desses momentos maravilhosos. Mas, nós vamos em casa também produzir vários momentos maravilhosos. E para isso, a Minnie, que aqui o papai e a mamãe, registrem. Tirem fotos desses momentos. E a... não é para pagar, não. Guardem que nós podemos usar no futuro. Quais são os momentos que devem ser registrados? Assistindo, no sofá, na hora do almoço, em uma brincadeira, ou um momento de carinho. Esses são os principais momentos que vocês devem registrar. Então, para reforçar a nossa proposta, além de sentarmos com as crianças e conversar um pouquinho sobre saudade, nós vamos registrar os momentos que estamos vivenciando em casa. E para a segunda parte da nossa tarefa, nós vamos registrar os momentos que nós mais gostamos. Como, por exemplo, a Minnie gosta muito de fazer doce. Ou então, de ler. E vai ser divertido, não é, crianças? Ver o papai e a mamãe fazer igual a Minnie e a Tassi lá na creche? Aproveitem esse momento. Curtam bastante. Este foi o nosso primeiro vídeo de interação. Fiquem com Deus. Um beijo. E até a próxima. Música 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 Música